A Receita Federal espera receber este ano 1 milhão e 200 mil declarações do Imposto de Renda aqui no Estado. O período para enviar a declaração começa dia 15 do mês que vem. Uma das novidades é o uso do PIX na restituição. Quem fizer essa opção passa na frente e recebe primeiro. Nos escritórios de contabilidade ainda calma. O trabalho agora é mais para responder as dúvidas dos contribuintes relacionadas à entrega da declaração do Imposto de Renda em 2023. E tem uma novidade que a Karine acredita que vai ajudar. O fato da Receita disponibilizar junto com o programa as declarações pré-preenchidas vai facilitar bastante a vida do contribuinte. A declaração pré-preenchida vai ser liberada no início do período de envio, em 15 de março. Ela poderá ser acessada por qualquer usuário da plataforma gov.br. E quem incluir o PIX receberá a restituição mais rápido. Um dos grandes erros de quem cai na malha são erros de digitação. Então a Receita Federal tem melhorado a pré-preenchida para facilitar a vida do contribuinte e evitar a malha fiscal. Outra mudança está relacionada aos ganhos em bolsas de valores e criptomoedas. Qualquer valor você estava obrigado a declarar. Com as novas regras já anunciadas pela Receita Federal, então quem está obrigado? Quem teve aplicação na bolsa de valores acima de 40 mil reais ou que teve apurações de ganhos líquidos que teve incidência já do imposto? É obrigatório fazer a declaração do Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 acima de R$ 28.559,70. No que se refere à atividade rural, a exigência é para os que tiveram receita bruta superior a R$ 14.798,50. Tem ainda a categoria de posse ou propriedade de imóveis com valores superiores a R$ 300 mil. Os recibos usados para abatimento no imposto continuam sendo os mesmos. As despesas médicas, plano de saúde, dentista, educação, todas essas despesas são dedutíveis para o Imposto de Renda. De saúde não tem valor. Agora, com educação, tem um limite da Receita Federal que ela limita até R$ 3.486,00. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é que somente em Goiás sejam enviadas 1 milhão e 200 mil declarações do Imposto de Renda. Apesar do prazo ser maior este ano, até 31 de maio, o recomendável é não deixar para a última hora. Ainda mais se tiver restituição para receber. O contribuinte já tem que começar a procurar os bancos para pegar informes de rendimento, as despesas, juntar toda a documentação para não deixar para a última hora. E dá para fazer o bem com parte do que seria engolido pelo leão. O valor pode ser usado para ajudar instituições de caridade. Toda pessoa que tem tanto imposto a pagar como a restituir, ela pode destinar parte desse imposto 3% ao fundo da criança e adolescente e 3% ao fundo do idoso. Esse dinheiro, gente, ele vai direto para essas instituições que fazem um belíssimo trabalho. E por curiosidade, quem tem imposto a restituir, quando você também faz a doação, na hora dos cálculos, o seu valor até aumenta de restituição, porque você também está fazendo o bem.